Olá gente, muito bom dia, tudo bem? Aí você é uma pessoa que tem facilidade para ser grato por tudo ou não? Tem um ditado que diz assim, Deus cuida dos bebês e dos tolos. Esse ditado quem nos lembra é a Cora Walker. Ela disse que ela viveu felizmente as duas experiências, de ter Deus realmente cuidando dela, ajudando que ela se tornasse uma pessoa adulta e aprendesse com seus erros também. Quando criança, a Cora fala que naqueles períodos, mesmo quando adulta, as estações de primavera, verão, sempre foram um grande desafio para ela. As irmãs, amigas, primas adoravam brincar, pular de corda, brincar de amarelinha, andar de bicicleta, mas geralmente ela não fazia isso, ela ficava só na escada olhando as crianças brincarem. Quando a avó perguntava por que ela não se juntava com aquelas crianças, ela sempre dizia o seguinte, não, vó, está muito quente. Então, quando ela tentava brincar com elas, o que acontecia é que o nariz dela sangrava de uma forma excessiva. E conforme ela foi crescendo, a sua intolerância ao calor foi piorando. Realmente ela devia ter algum problema, não é? Ela afetava esse calor a ponto de que, ai, era uma coisa angustiante para ela que ela achava que estava sendo punida por algum pecado que talvez tivesse cometido. Quando ela era jovem, ela achava que não se importaria, assim, ó, tudo bem se o sol não aparecer mais, mas não tem como, né? Como que a gente vai viver sem o sol? Ela não conseguia compreender que se a luz do sol não brilhasse, também não ia ter acesso à água, à comida, por isso que ela coloca ali que, infelizmente, Deus ajudou ela a crescer, porque nesse momento ela estava agindo como uma boba, né? Não ia haver vegetação, nem vida na terra. Aí, o verão de 2016 foi um verão que ela jamais vai esquecer, porque foi um dos verões mais quentes que ela já passou. Bom, para ela, a temperatura de 30 graus centígrados era alguma coisa absurda. E isso, a temperatura durou, tipo assim, 50 dias dos meses de julho a agosto. Então, ela se sentia como se estivesse, literalmente, sendo assada viva. Ela se suava dentro de casa, fora de casa, mesmo que o ar tivesse ligado. Ela saía cedo de casa para resolver as coisas, tinha que voltar antes do planejado, porque ela ficava com náuseas, com dor de cabeça. Várias vezes, ela teve que tomar inúmeros banhos no mesmo dia. Ela disse que o calor tira a energia dela e deixa ela muito fraca. Então, um dia, deitada na sua cama durante a madrugada, ela escutou como se fosse uma voz dizendo assim, o Cora, para de reclamar desse calor. Pensa, você é uma pessoa abençoada. Imagina quantas pessoas já perderam suas casas, seus pertences, até a vida, num estado aí, aqui, que sofreu com terremotos e que sofrem com, enfim, tornados. Muitas pessoas, às vezes, têm que deixar suas casas por causa das queimadas. Tornados que passam e destroem casas. Mas pensa bem, você está sendo guardada por Deus durante as tempestades? Aí ela começou a se questionar, né? Puxa, se eu tivesse que escolher entre um alagamento, uma queimada, um tornado, o que eu escolheria? Ela assim, não. Deus, obrigada pelo calor. Ela pediu perdão a Deus pelos pecados tolos, né? E ela nunca imaginou que um dia ela seria grata a Deus pelo calor. Então, ela disse assim, olha, eu sou grata pela misericórdia de Deus. Eu sou grata pelo amor que ele tem. Ela disse, eu sou grata pelo calor. E aí? Você já percebeu que pode ter algumas bênçãos que são disfarçadas na sua vida? Talvez você tenha que parar de reclamar de algumas coisas e ser mais grato, sim, por tudo aquilo que você tem. Um grande abraço e até amanhã.